Segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Locomotivo Moscou contra Manchester City. E, manos, no primeiro jogo aqui da fase de grupos, a gente venceu o nosso ex-time, o Atlético de Madrid. Uma boa atuação aí do Manchester City e também do Van Roudinho. E temos três pontos no momento. A gente é o líder da competição. E é o seguinte, vocês querem concorrer a uma camisa oficial do City? Então já me segue no Instagram. A cada 10k de novos seguidores, vocês, a família, saindo do YouTube, não saindo, né? Indo do YouTube para o Instagram também, me seguindo lá. A cada 10k, novos seguidores, eu vou fazer um sorteio pra vocês. E pode ser uma camisa do City. Vocês escolhem a camisa na real. Mas por que não uma do City, né? Já que a gente tá fazendo a série. Deixa o like também, se inscreva no canal. Dois milhões estão chegando, só vamos embora. Vamos aqui, ó. Vamos macetar gol nesse locomotivo. Começou a partida, o City sai com a bola. E, família, nos últimos vídeos vocês estão vendo, né? Eu vi os comentários de vocês, eu tô confundindo tudo, mano. City com Chelsea, Chelsea com City. Não tô aí enxergando as coisas. Mano, loucura. É que, assim, final de ano. Cansado. Não só isso. Minha rotina mudou completamente depois do nascimento da Sarinha. Tá muito mais cansativo. E ainda tem mais. A gente tem feito outras coisas aqui importantes também. Então tá uma doideira demais, mano. Eu tô gravando, às vezes, cansadaço. E aí acontece essas aberrações. Mas faz parte, tá? Vocês aproveitem aí e ficam rindo da minha cara. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos embora. Já saiu errado aqui, hein? Será que a gente aguenta uma arrancada aqui, família? Esperando passar o Fold, hein? Boa bola no Fold, hein? Boa bola no Fold, hein? Boa. Folden voltou no Van Rudinho. Van Rudinho perdeu. Olha o Folden. Que gás. Bora, City. Mais um passe errado do Van Rudinho. Lançamento. Vai tentar brigar o Van Rudinho. Tirou como dava ali o zagueirão. Vamos ver se esse episódio vai ter zica de gol, né? Porque episódio passado que a gente tentou fazer gol... Olha, não tá escrito. A gente conseguiu. Mas poderia ter feito muito mais que dois gols só. Eu acho que a gente fez episódio passado. Ou três, né? Não lembro agora. Eu sei que a gente perdeu um festival de gols. A tabela tá saindo. O Folden tentou um passe. Van Rudinho quase. A gente ia ultrapassando ali o zagueirão. Ele esticou a perna. E evitou que a gente conseguisse chegar na bola. Van Rudinho. Traz pro meio. Escapou não. Nossa senhora. Tá valendo? Beleza. Beleza então, né, juiz? Então tá. Não é mais futebol não. É o UFC. O UFC. Beleza. Então tá. Boa bola do Van Rudinho. Ferran Torres. Segura. Tocou no Van Rudinho. Ele leva. Ele bate cruzado. Vamos. Gol do City. E olha isso. Começamos daquele jeito, né? Perdendo o gol. Só que a bola foi na trave. Sobrou pro Folden. Que encheu o pé. O Folden tem feito gols assim. Eu perco. A bola volta nele. E ele marca. Tudo certo. 1x0 pro City. Bola pro Van Rudinho. Traz pro meio. Adiantou demais. Tentou lançamento no Van Rudinho de novo. Ele tenta dar um jeito aqui. A zaga consegue cortar mais uma vez. Solsec. Toca no meio. Mount. Ferran Torres. O time deles estão fechados. Olha aí, mano. O Van Rudinho já abriu aqui na ponta do Rubem Dias. Rubem Dias tentou o cruzamento. Tirou a zaga. Van Rudinho domina. Vai tentar o chute. Explodiu no zagueiro. E o City vai metendo aquela pressão. Fica ali macetando, mano. Não dá espaço pro Locomotivo jogar. E olha só. O contra-ataque vai surgir. Não. Já roubamos. Por enquanto, 1x0. Dava pra ter feito mais, hein. Vamos ver o segundo tempo como vai ser. Locomotivo Moscou vem pela ponta. Vai tentar ali alguma coisa. Fechou três jogadores. A bola sobrou pro Gomes. Vai. Tira daí, mano. Tira daí. Tá maluco. O Van Rudinho consegue ganhar a bola. Tenta escapar na velocidade. Tem que vir alguém comigo aqui que tá complicado, mano. Os caras fecharam bem aqui. Van Rudinho tenta escapar. Vamos jogar atrás. Boa bola. Conseguiu fazer o passe aqui no Solsec. Vem o Folden. Vai tabelando o City. Vai jogar pra onde, meu filho? Tocou no Folden. Cruzamento. Tira a zaga. O goleiro pula. Tá valendo tudo. O City tentou dar pressão. Não deu certo. Contra-ataque pra eles. Não aproveitaram. Boa. A bola do Rudinho aqui na ponta pro Ferran Torres. Sempre jogando muito bem. Mount Ferran Torres. Toca o City. O Rudinho tenta um giro aqui. Elástico. Toca atrás. Vambora. Ai. Quase deu certo. Deu certo. Tirou a zaga. Vem o Folden. Ah, a bola é do City ainda? Não. Não é, não. Se a gente tomar um gol, fica muito pistola, mano. Porque a gente tá jogando muito melhor. Só que só tá 1x0. É um placar perigosíssimo. Vai vir cruzamento. Cuidado. Fecha aí, meu filho. Olha a batida. Tirou o Van Dijk ali como dava. Sterling entrou agora. Já ligou no Vandinho. Vem o City de novo. Van Rudinho. Segura. Na hora que ele foi abrir o compasso ali, acabou perdendo a bola. Falta perigosa pra eles. Vamos ver se eles vão aproveitar. Olha o cruzamento. Tira da Loh. Vamos tentar ganhar essa bola? Valeu, valeu. Sterling. Toca no Van Rudinho. Van Rudinho. Tá um pouco cansado, mas manda na frente. Vai o Van Rudinho. Vamos tentar o chute. Escanteio. Escanteio pro City. Folden na bola. Autorizado. O cruzamento é feito. Na mão do goleiro. Sterling. Toca no Van Rudinho. Vem o Van Rudinho. Leva pra ponta. Segura. Faz uma graça ali. Escapa um jogo atrás. Boa bola. Mount. Solsec abriu no Folden. Vem o Folden. Faz o cruzamento. Van Rudinho bateu. Não. Caramba, mano. Não é possível, família. Velho. O que tá acontecendo com esse pé do Van Rudinho, mano? Guardiola, mano. Tá pistola. Escanteio. Tá. Tá. Tá explicado. Desviou a bola. Cruzamento. Tira da lei. Van Rudinho consegue salvar o passe ali apertado. E aí o time já perde a bola. Olha o contra-ataque. Só faltava essa. Fecha aí, filhão. O juiz não deu a falta. Achei falta ali pra eles, né? Tudo bem. Mount tentou. Vai acabar a partida. O City vence mais uma. Mais três pontos importantíssimos. Uma pena que a gente não conseguiu marcar, né, Manu? Porque o time tá jogando bem. O time tá criando. Mas a gente tá com um azarzinho na hora da finalização. Van Rudinho tem se mexido muito bem. Troca passes bem ali com os outros jogadores. Mas na hora da finalização tá pecando. Olhando o calendário agora. Então a gente teve um jogo pela Champions. E a gente descansou duas semanas, é isso? Tô acreditando nisso. Caramba, uma semanada, né? Não, na verdade não. Na verdade não. Quase nada ali, ó. Dia 30 é que não aparece aqui. Dia 3 a gente já tem jogo. Então quase nada de descanso. Já temos um jogo da Premier aqui contra o Aston Villa. E eu vou fazer um negócio que vocês me pediram no comentário. Pra eu tirar ele de segundo atacante, tá? E botar ele de atacante. Vamos perder a posição de titular no momento. Mas tá tudo bem. Procedimento normal aqui do FIFA. Acontece isso porque a gente perde a moral com o treinador. A gente já dá uma descansada, aproveita. E aí a gente ganha mais overall nessa posição aqui, né? Jogando na nossa posição de origem. Nossa função de origem. Essa é a verdade. Inclusive, overall vai pra 89. Deixa eu ver. A moral foi lá pra baixo. Show de bola. Vamos dar aquela descansada. O City tá em primeiro 14 pontos. Aston Villa tá em 15. E vamos pro jogo. A gente entrou no lugar do Ocimen. Aí é os 76 minutos e tá 0x0. Vamos tentar trazer a vitória pro City. Então entrou o Van Rudinho aí. Vamos ver aí como vai ser esse jogo, mano. Que a nossa pontaria esteja afiada. Que a gente consiga marcar um golzinho. Vai, Foden. Pressiona aí. Vai, Foden. Vai, Foden. Van Rudinho. Ficou ali na posição pra não ter impedimento. Deu certo. Traz no meio. Driblou. Recebeu na frente. Van Rudinho. Bateu. Não! Guardiola vai tirar meu couro fora, mano. Tá maluco. E o City vem mais. Van Rudinho na pedalada. Perdeu a bola. Olha que perigo, Ederson. Van Rudinho. Vai... Nossa senhora. Chegou dando um rapa ali, hein, filhão. Tá maluco. Falta pro City. Vem pra cobrança o Mount. Toca ali do lado. Quem vai pegar essa bola aí? A bola tá no fold, hein. O City vai tentar entrar na área. Van Rudinho. Traz pro meio da área. Desarmado. Van Rudinho. Agora foi bem demais. Sterling quase deixa a bola sair. Bola pra ele de novo. Devolve no Sterling. Agora viajei. Opa! Bora, Van Rudinho. Traz pelo meio. Abriu. Ferran Torres. Ai, demorou pra passar. Ferran Torres de novo. O City tenta o espaço. Mount. Van Rudinho. Traz pra esquerda. Ah, mano. O cara atrapalhou, velho. Conseguiu ali encostar na bola. A bola escapou da gente. Olha o Aston Villa no último minuto do jogo. Entrando com liberdade. Valentino bateu. Mal. Final de jogo, hein. Vai acabar. Acabou. 0x0. A gente sai com um pontinho. Tivemos aquela chance inacreditável e perdemos. Eu vou mudar de chuteira. Essa chuteira não é possível, mano. Vamos dar adeus a essa chuteira da Nike aqui, velho. E vamos usar a da Copa do Mundo. Que foi essa. Só que botinha, tá? Vamos ver se vai dar sorte. Porque aquela que a gente usou ali. Olha. E sabe o que é o pior? A gente tá jogando bem, cara. A gente tá se mexendo bem. Tirando esse último jogo aí contra o Weston. Que a gente foi mal. Nos outros jogos que a gente teve oportunidade de fazer e não conseguimos. A gente tá bem na partida. Só que a bola não tá entrando. E pra piorar a situação, o Chelsea, nosso ex-time, tá em primeiro. Só faltava o Chelsea ser campeão esse ano. Mas eu quero muito a Premier. Eu nunca ganhei o Campeonato Nacional. Eu falo isso pra vocês aí bastante, mano. A gente quer muito ser campeão da Premier. Vamos lá. Vamos pegar o Fulham. A gente vai ser reserva. Mas eu vou fazer o treinamento aqui. E espero que o City consiga vencer. Isso aí é o prêmio do jogador do mês, né? Agosto foi Van Rudinho. Setembro foi o Valverde do Liverpool. E quem concorreu com ele foi Van Rudinho. Temos o Jude Belligan ali. E o outro jogador tirando o Valverde. Eu não sei quem é. É aquele cara que vocês estão vendo ali do Brentford, tá? O nome dele ali é bem complicado. Vamos pra mais uma batalha então. Reencontrando aqui o caminho do gol e da vitória. Pelo menos estamos vencendo. O atacante que tá jogando titular no lugar do Van Rudinho marcou o gol 1x0. Já sai jogando aí o time adversário. Vamos lá. É só manter o resultado. Beleza. Mas eu quero marcar gol, né? Vamos ver se a chuteira ajuda alguma coisa. Vem tocando a bola o City. Mount, Ferran, Torres. Tentou uma. Tentou duas. Toca no Van Rudinho. Vem o Van Rudinho. Escapou na velocidade. Vem o Van Rudinho. Faz o cruzamento que joga massa. Gol! Do City! Bom, se os gols não estão saindo, pelo menos a assistência tá fechando. Jogada individual. Driblou, levou na velocidade. Escapou. Deu um toque. E o nosso companheiro marcou. 2x0 pro City. Vem o City de novo. Ferran, Torres. Levou uma por baixo ali. O juiz mandou seguir. Achei falta, hein? Olha a chegada deles pelo lado do campo. Podia ter cruzado. Agora fechou dois em cima de ti. Demorou, filhão. Ele consegue. Boa. Malte faz enfiada pro Van Rudinho. Foi um pouco forte, mas o Van Rudinho consegue. Chega bem. Vai o Van Rudinho. Cruzamento. Vai o Van Rudinho. Brigou. Valeu. Ferran, Torres. Gira. Toca no Van Rudinho. Tenta o espaço. Bateu, não dá. O cara fecha bem demais pra cima da gente. Tem um jogador do Flan expulso aí, hein? Tamo com um a mais. Olha que passe perigoso, mano. Olha os caras jogando. Que isso? Saiu certo ainda. Como, né? Olha o Van Rudinho. Olha o Sterling passando. Bolão. Escapou ali. Quase deu certo, mano. Ah, os caras tão virando os melhores jogadores do mundo, mano. Ai, olha aí, mano. Tá dando tudo certo pros caras. Ai, velho. 2x0. Não conseguimos marcar. Tá me incomodando muito isso. Três jogos sem marcar, praticamente. Esse aqui a gente jogou bem também. Temos assistência e tudo mais. Quero balançar essas redes aí, velho. Bom, ganhamos uma moral ali com o treinador. A gente já tá chegando na metade ali da moral. Daqui a pouco a gente tá de titular de novo, ó. Se liga, tá perto. E agora temos mais um compromisso pela Champions contra o Red Bull Salzburg. E é o seguinte, se a gente vencer, estamos muito bem encaminhados, tá? Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui na artilharia da Champions League. O artilheiro é o Larson, com 4 gols, Danilo e Anthony. Olha, também tem 4. Na assistência, Buende, do Monaco, vai liderando. E tem outro jogador ali do Panathinaikos também, muito bem. A gente tem 14 jogos e 11 gols marcados. Duas assistências, por enquanto, a temporada a gente começou voando. E de um episódio pra cá, passado e esse, a gente parou de marcar gols aí, como a gente tava fazendo. Vamos ver se a gente consegue agora no jogo de Champions. Novamente na reserva. Entramos ao 61 e tá 1x0 o gol do Foden. Bora pra cima. E é falta pra eles. Eles têm uma boa oportunidade pra tentar o empate. Van Roudinho já tá na barreira. Vem jogar na ensaiada. Vamos acompanhar o cara aqui. Abatida, Ederson. Quem sabe o contra-ataque. Pedi a bola pro Ederson. Ele sai no Mount. Tentou o Van Roudinho por cima. Van Roudinho domina. Tem a marcação aqui. Ele traz pro meio. Bolão. Que bola pro Ferran Torres. Caiu o Ferran Torres e tentou. Vai tentar de novo. Vai voltar pro City. Eita, o cara é uma parede, esse jogador aí. Recuperou uma bola. Van Roudinho. Foi pra cima, driblou. Dribblou também o segundo. Segura. Fica aqui fazendo uma gracinha. Toca no meio. Boa bola aqui no Mount. Mount. Bola volta no Van Roudinho. Tá fechado demais. Soltou no Rodri. Ferran. Segura. Abriu no folder. Toca no Van Roudinho. Bateu de primeira. Passou perto. Rapaz do céu. Que isso. Eu pensei que não ia dar. Ele do nada armou o chute e meteu uma bomba, velho. Vamos lá. Van Roudinho. Segura. Soltou no Ferran Torres. Bolão. Ferran Torres não conseguiu armar o chute. A gente tá jogando bem, mano. De novo Van Roudinho. Olha como fecha a marcação. Veio três em cima. Surreal. Bora lá. Solsec. Folden. O City de novo tocando a bola. Abriu mal agora. Vai chegando aí o Red Bull Salzburg. Que perigo. Quase que os caras empatam. De novo eles. Leva pra ponta. Vai fazer o cruzamento. Tocou atrás. Que isso, time. Tão olhando. Van Roudinho. Vai tentar uma arrancada? Não vai dar. Não vai dar. Sabia, mano. Mariano faz o cruzamento. Ederson. Sai no Van Roudinho. Van Roudinho. Já abriu bem aqui. A bola chega lá na ponta pro Folden. O Folden domina bonito. Bota no chão. Vamos City. Van Roudinho abriu. Boa bola, Mbappu. Mbappu tenta no Van Roudinho. Van Roudinho tentou ajeitar pra alguém. Não deu. Van Roudinho recebe. Espera o Mbappu passar. Devolve. Bola pro Van Roudinho. Vai pra cima. Traz pra esquerda. Pra bater. Bateu. Pegou o goleiro. Conseguimos escapar bem da marcação. Abriu espaço pro chute sem ninguém na frente. O 5 ainda tava um pouco na frente, mas dando espaço pro chute. E o goleiro faz grande defesa. Escanteio. Tem o cruzamento muito alto a bola. Tira lá. Bola volta pro Van Roudinho. Fez a finta. Dá pra esquerda mesmo. Não deu. Foden. Apostou na velocidade do Van Roudinho. Van Roudinho na ponta. Que arrancada do Van Roudinho. Vem Van Roudinho. Fez a finta. Mano, tem alguma coisa nerfando o Van Roudinho e eu não tô brincando. Porque eu jogo FIFA o tempo todo. Ainda mais essa carreira que a gente tá há mais de 70 episódios. Finalização sempre foi igual. Eu não mudei nada aqui. Por que que ele tá chutando tão mal? Tipo, o chute agora foi totalmente bizarro. Vamos lá. Tentar de novo, né? Que bolão. O Van Roudinho bateu. Pegou o goleiro. Não é possível, mano. Não sei se é porque a gente meteu muito gol. Quando a gente chegou no time. E agora a CPU tá dando uma nerfada nele. Eu não tô brincando, mano. A bola não entra de jeito nenhum. Descanteio. Cruzamento. Vai acabar o jogo. O City vence por 1x0. A gente segue na Sina. Atrás desse golzinho. Esse episódio que não tem jeito de sair. Ainda não voltamos a ser titular. Ok? Estamos na disputa aqui. Mas eu vou fazer mais uma partida. A notícia boa é que a gente voltou a ser líder da competição. O Chelsea tá em segundo com 17. O City em 18. A gente tá bem. Não temos derrotas ainda no campeonato. Maravilhoso. Zero derrota. E a gente tá muito bem na Champions também. O time tá bem. O time tá redondinho. O time joga bem. O time pressiona bem. A defesa funciona. Tudo funciona nesse City. O que não funciona é a finalização do Van Roudinho. De dois episódios pra cá. Ok? Ó, time bem de novo. 2 a 0. Vamos lá, Van Roudinho. Vamos atrás do gol. E já estamos em campo aí, hein? Van Roudinho domina. Escapou aqui bem na marcação. Se manda o Van Roudinho. Boa bola pro Foden. Vem o Foden. Pro Van Roudinho. Vai o Van Roudinho. Vai o Van Roudinho. Vai o Van Roudinho. Gol do City. Vai embora, Zica. Sai daqui, caramba. Vai pra outro lugar. E notem. Eu chutei como sempre. Mas dessa vez a bola entrou. Não dá pra entender. Ele bateu bem. O goleiro ainda tentou esticar ali, mas não conseguiu chegar na bola. A bola bate na bochecha da rede primeiro e entra. 1 a 0 não, né? 3 a 0 City. Ó o Van Roudinho. Tentou escapar. Escapou bem. Nossa, que arrancada do Van Roudinho. Vem o Van Roudinho. Bateu cruzado na trave. O rebote é nosso. Gol do City. Uma pancada forte. O goleiro pegou. Vai na trave. O Ferran Torres aproveita aí pra fazer. 4 a 0. Van Roudinho deu um gás da hora no time, hein? Outra bola pro Van Roudinho. Vamos ver o que vai rolar aqui, hein? Na ponta. Traz pro meio. Driblou. Vai o Van Roudinho. Vai o Van Roudinho. Tentou uma finta ali de novo. Não deu certo. Vai que a bola é nossa, mano. Van Roudinho escondeu a bola. Traz pra direita. Nossa, a direita que não tá funcionando. É isso. Que isso, mano. Vambora. Folden. Van Roudinho. Que bolão pro Folden. Cruzamento. Que isso? Que isso? Gol do City. Mount simplesmente largou o voleio e dane-se. Quer voleio então? Então toma. Então toma. Então toma, mano. Olha lá. Outro passe maravilhoso do Van Roudinho pro Folden. O Folden também na medida. Bola desviou ainda. E o Mount mete um voleio. 5 a 0. O Van Roudinho. O Van Roudinho. O Van Roudinho. Coitadinho do Van Roudinho. O Van Roudinho já solta no Van Roudinho. Segura. Deu um tapa no Solsec. Tentou o passe. Folden. Toca no Van Roudinho. Traz pro meio. Tenta achar lugar com espaço pro chute. Traz pra esquerda. Traz de novo. Vai, Van Roudinho. Agora perdeu. Já apareceu o Folden aqui na ponta. Sempre Folden e Van Roudinho. Sim, mano. Cruzamento. Van Roudinho dominou meio mal. Tentou um chute pra fora. O Van Roudinho vai tentando. Sobrou pra eles de novo. Chute. Ederson. Escanteio pra eles. Ederson saiu mal. Van Roudinho tá aqui. Vai pra cima da marcação. Driblou bem. Vai na velocidade. Muita velocidade do Van Roudinho. Ganhou. Se manda Van Roudinho. Traz pro meio. Faz o passe atrás. Pearson salvou. Van Roudinho abriu bem no Folden. Folden abriu no Van Roudinho. Já fez a finta. Escapou. O cara deixou ele no chão. Tá valendo. Acabou a partida, juiz. 5 a 0. Vitória incrível do City. E voltamos a marcar. Meu pai amado. Bom. Apesar dos apesares de Van Roudinho perder muitos gols. Tem jogado bem. A finalização tá horrível. É verdade. Mas o que mais importa é que o time tá muito bem. O time tá voando. Tá indo bem aí na Champions League. Na Premier League. E agora vamos jogar aqui pela Carabao Cup. Contra o Crystal Palace. Na Premier League a gente termina o episódio. Com 21 pontos. Um pontinho na frente do Chelsea. Temos 6 vitórias. 3 empates. Nenhuma derrota. Melhor ataque. Melhor defesa da competição. O time tá muito redondinho. Falta o Van Roudinho acertar mais o pé. E aí vai tá perfeito. Família, muito obrigado quem assistiu. Tamo junto. E até o próximo vídeo.